Lançamentos de Play 4 a partir de R$80,00 e de Xbox One a partir de R$90,00. Link na descrição. E aí, gurizada, aqui é o Speed. Tirei esse vídeo, galera, trazendo pra vocês um gameplay de Overwatch. Comprei, gurizada, eu vou jogar minha primeira partida aqui contra players, eu acho que é isso. Eu estava jogando contra bots, mas agora eu vou jogar contra players e vou de Reaper contra eles. Então, fica ligado, galera. Eu estou viciado em Paladins, tá? Paladins, que é o Overwatch gratuito. A galera brincou que é o Overpobre. É o Overwatch, é aquele game que está gratuito na Steam. Eu trouxe gameplay semana passada, só que eu joguei contra bots, né? Eu não sabia que eu estava jogando contra bots, mas vocês me disseram. E hoje eu comprei Overwatch, galera. Eu fiz umas partidas contra bots aqui e agora eu acho que estou... É, pelos Knicks lá, ó. Estou contra players agora, velho. Vamos ver qual é que é a situação. Eu joguei uma partida só de Reaper. Eu não conheço muito bem os... As funções dele. Eu sei que ele se teletransporta. Eu sei que ele tem esse modo aqui que ele fica... Invulnerável, né? Mas também não pode atirar. E o especial dele eu acho que ele atira para todo lado. Eu acho que é isso. Gurizada, gosta dos pitão? Clica no dedão. Se quiser mais gameplay de Overwatch, diga nos comentários. Bem como o Paladins. Agora eu já sou nível 14 no Paladins. E eu estou jogando legal, velho. Por incrível que pareça. Vamos ver qual é que é aqui. Estou nervoso, galera. Minha primeira partida contra players, velho. Cadê os caras? De onde que eles vêm, velho? Daqui. Meteu umas balas daqui, velho. Eu acho que de Reaper a moral é o cara... O Reaper, velho, é mais ou menos o Androxys do Paladins. Nossa, eu estou metendo bala só. O negócio é não ficar variando muito a mira, velho. Nossa, esse ali é o metralhador maluco, hein? Vou tentar dar uma voltinha neles aqui. Opa, tudo bom. Vou passar aqui por trás. Acho que vocês nem me viram. Fala, gordinho. Fala, gordinho. Fala, gordinho. Morre, gordinho. Dei uma volta no gordinho. Vou dar uma volta no magrinho agora, hein? Oi, 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 oi. Aff. Oi, não morreu. Galera, deixem dicas para mim do Overwatch. Assim que vocês deixaram várias dicas para mim do Paladins. Né, comprar os... Oi. Caramba, velho. Vou pegar aqui uma vidinha. Debonas. Vamos lá. Caramba, que aquilo... Minha metralha... Parece que... Ah, o cara me puxou ali, galera. 4 barra 1. O cara me puxou na corrente. Curisada. É impossível não comparar um jogo ao outro. Tem gente que falou que o Paladins é uma cópia do Overwatch. Teve gente que disse que o Paladins foi anunciado, inclusive, antes do Overwatch. Eu não sei. Eu só sei que o Paladins é uma bela diversão gratuita, né? Eu paguei 99 reais no Overwatch e peguei a versão simples dele, pela Battle.net mesmo ali. Tem essa versão mais simples e tem a versão que é o... Oi. Origins Edition, né? Inclusive, tá em promoção a Origins Edition. Só que veio umas coisas que eu não ia usar. Nossa, como é que eu não... Como é que eu não dei hitmark naquele maluco lá, velho? Nossa senhora, vocês tão muito rápido aí, hein? Eu não conheço os mapas aqui do Overwatch. Eu não conheço os poderes do... Aqui, ó. Eu tô com a... Eu vou chegar ali no meio ali e vou tentar tocar o salseiro neles. Vamos ver. Ah, eu joguei um especialzinho ali, mas matei só um, velho. Beleza. Ele atira pra todo lado, meu. Muito fera, Reaper. Mas então, voltando ao assunto do Paladins, galera. Como é um jogo gratuito, ele te dá uma boa base, assim. De como jogar esse estilo de jogo, né? Conquistar as coisas e depois ficar em volta do objetivo e tal. Eu curto ajudar, assim. Bota a cabeça aí, velho. Nossa. Ah, que fera, meu. Todo mundo marcado, ó. Olha que belezinha. Olha lá, vou botar a cabeça lá, ó. Bate um cara aqui, velho. Isso, cara. É o Homem Cobra, maldito. Sai fora. Ah, esse... Ah, eu tava tentando lembrar qual personagem que ele é parecido do Paladins. Eu vou ficar parando de fazer... Eu vou parar de fazer... Ah, filha da mãe. O que é aquilo, velho? Tem uma metranca ali. Eu vou tentar parar de fazer associação, galera. Tentar dar a volta neles com o meu shift aqui, ó. Não. Ih, errei o caminho, cara. Eu não conheço o caminho. Oi. Fala aí. O que é aquilo, velho? Papai Noel? É o Papai Noel do capeta, rapá. Vem. Obrigado. Alguém me rilou. Nossa senhora, o que é aquilo? Papai Noel do capeta vai entrar aqui, ó, velho. Ah, ó, o maldito... Maldito. Deixa eu vazar, galera. Vazar que a minha vida tá uma... Manhaca. Tinha que lembrar onde é que tem um kitzinho médico daqueles. Opa, passei aqui de boa. Ninguém me viu aqui. Tem um kitzinho médico. Opa! Aonde que eu tiro a limite, tio? Tem outro kit médico. Thank you. Ih, me ferrei. Me meti na base dos caras aqui, velho. Tentando eu olé aqui, malandro. Tô só no olé aqui, velho. Pô, ao invés de ficar lá no meio ajudando, eu... Bobiei, galera. Saí um pouco do... Olha quem chegou! Olha quem chegou! Olha quem chegou! Ah! Eu cheguei pra morrer aqui. Porra, cara! 8 barra 2. Tô bem, galera. Tô legalzinho até. Eu devia ter ajudado um pouquinho mais, né? De fato. Cara, muito fértil esse jogo também. Esse aqui ainda tem que aprender, né, galera? O que aconteceu? Ah, tá. Eles vão... Ah, eles conquistaram. E agora a gente tem que deixar eles... Não deixar eles avançar, é isso? Nossa, olha só que base alta aqui. Olha que gráfico, velho. Opa! Olha quem tá ali embaixo, ó. Será que eu tô mudando ali no sinal, né? Isso. Protege aí, meu. Mamma mia, os caras tão com uma metranca em cima. O que é aquilo? O velho, os caras tão com uma metrancaço ali em cima, velho. What the heck, man? Não. Cara, tem alguém ali atrás de mim, eu acho, velho. Quando dá esse... Plim, plim, plim. É crítico, né? Não é... Ai, tomei da onde, velho? Tem um cara ali em cima. Eu achei que era uma metralhadora, alguma coisa do gênero. 8 barra 3. Eu acho que dá... É, dá pra mudar o herói durante a partida, né? No F1 a gente vê as... Ah, os... Os... Como é que eu posso dizer? Os especiais, né? Especiais. As formações do personagem. Nossa, eu tô atirando muito aleatório. Não sei que alguém vai dar cara aqui, hein. Aham, vem. Vem. Filho da mãe, velho. Então toma, então. Hi-hi! Chupa! Vem, metralhadora. Vem, tô do lado, meu. Vai, vai tomar. Vai tomar. Vem cá, gordinho. Vem cá, gordinho. Vem cá. Aí, ó. Redução de estômago. Oi. O espitão. Vaza, 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 vaza. Meu! Nossa senhora, que tirambaço foi essa que eu levei. 11 barra 4. Tá bom, galera? Pessoal que disse que eu tava jogando bem no Bella, disse que eu tava jogando contra a bot. Eu me divirto nesses jogos e acabo matando mais do que morrendo, cara. Eu acho que o meu time vai perder essa, cara. É, eu acho que os caras estão melhores que a gente. Toma balaço, rapá. Toma balaço. Boa, obrigado pela cura aí. Ah, eu vou te ajudar, velho. Volta. Oi, oi, oi. Tô meio do balaço da onde? Isso, fica comigo, brother. Larga outra cura aqui. Boa. Aquele é um soldado de 76. Eu fiz um tutorial com aquele ali. Ha, ha, cara. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Toma. Toma balaço. Ui, solta a batida. Ui, solta a batida. Como assim, velho? Eu tenho que concentrar mais meu tiro. Toma. Vamos no gordinho. Ai, não. Vaza, 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 vaza. 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 Carrega. Cadê eles? Bota a carusca aí. Oi, tomou na carusca. Cara, aquele é o paparulhãozinho do capeta, né, velho? Oi, oi. Tô tomando bala, tô tomando bala. Da onde? Ai, time, tinha um cara do lado ali, velho. Deixa eu ver. Ah, o cara atropelou cantinho. Me pegou. Me pegou desprevenido, velho. Faltam 60 segundos. Ou um minuto, como queira. Cara, esse cara tá me enchendo o saco, velho. Esse cara da metralhona aí é o Victor do Paladins, né? Nossa senhora, o que que é isso, velho? É um rabo de dragão. Ah, o cara deu a volta por aqui, ó. Ah, tá lá. Ele já vem vindo de novo, hein. Pai, dizem que eu matei só um nessa. Ah, eu usei meu especial todo... Todo porradaço. Pai, tem uma metralha ali, velho. Não. Nossa, aquela metralha ali foi muito estrategicamente posicionada pelos caras, hein. Ganhamos. Uh! Espitando o time vencedor, rapaz. Minha primeira partida contra players mesmo. No Overwatch. Fiquei positivaço. Meu time ganhou. Pede pra nerfar, Nubi. Pede pra nerfar, Nubi. Que fera isso. As falas dos personagens, as dublagens são muito perfeitas, cara. Não é à toa que o Overwatch ganhou o jogo do ano, né, galera? Olha ali, cara. Espitou nível 3. Olha ali, os caras são nível 76, 53, 7. E eu fiquei positivo. Eu não sei onde é que tá o... Onde é que diz os... Como é que ficou? Aí, matei 16, galera. Foi? Matei 16. E morri 5. Curiosado, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro gameplay de Overwatch aqui do canal. Se vocês quiserem mais, digam aí nos comentários. E deixem dicas também. É. E tu sabe como é que é o resto? Não, não sei, Espitão. Clica no dedão, né? Deixa teu joinha no vídeo, se é que tu não deixou até agora ainda. E também compartilha geral aí o vídeo, o canal, nas redes sociais, se tu tem a perfil. No Facebook e no Twitter. Gurizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço! Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN, com os melhores preços, em um site 100% seguro. Link na descrição. E um bom prato! Sim But volume tem um uso da PSN genial. Antes de consome... E um bom prato,ент gente física... E um bom prato.